Atividade física, oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Oi, bom dia Maíta, tudo bem? Bom dia pessoal, hoje teremos o prazer de ensinar a vocês os primeiros passos da dança de salão. Não somente os primeiros passos, porque a dança de salão, que é a dança de uma dama e um cavaleiro, nós também temos postura, temos ritmo, temos a cumplicidade, o cavalheirismo, a pergunta e a resposta, que o cavaleiro é o condutor, é o líder, ele precisa conduzir a dama sempre à felicidade. Mas antes de mais nada, vamos convidá-la. E qual a forma correta de se convidar uma dama? Mão direita de um cavaleiro e a mão esquerda de uma dama. Esse é o convite. Aí vamos ao abraço, o primeiro abraço da mão direita e vamos convidar pela segunda vez. Convidamos, né? Coluna ereta, né? A mão do cavaleiro e da dama sempre na altura média do ombro, nem para ela, nem para mim, meio a meio. Vamos inverter só para mostrar a lateral direita do cavaleiro. A dama sempre, se o cavaleiro abraça, ela também o abraça. Se ela solta, ele solta, ela solta, tá? Isso é muito importante, tá? Mantendo a coluna sempre ereta, face direita, olha bem, face direita com face direita, tá? Olha lá, isso é muito importante, ok? O cavaleiro mantendo sempre a sua mão direita na região das escápulas da dama, tá? Já nessa região das escápulas, ou na região aqui do sutiã dela também. Sabe o peixinho, aquele peixe que tem aqui? Como referência, mas não é para desabotoar não, é só como referência, ok? Então antes de dançar bem, temos que ter postura, em primeiro lugar. Cavaleiro sempre esquerda, dama sempre direita. Vamos iniciar, primeiro da esquerda do cavaleiro e depois direita da dama, tá? Para treinar em casa, pegue na mãozinha dela, tá? Nesta altura, neste ângulo, tá? Ok? Nós vamos aqui apresentar o primeiro passo de vários ângulos, para que você em casa possa entender melhor. Observe, balança, balança. É simplesmente ao lado, fecha e volta, ó. Esse movimento, que é 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok? De outro ângulo, a dama de costas para vocês. Observe, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Detalhe muito importante, quando você vai ao lado, você desliza o seu metatarso, aquela parte da frente do pé, ou antepé. Levanta o calcanhar e desliza, tá? É assim que nós trabalhamos. Observem, vamos todos fazer juntos para que eles entendam, ao deslizar dos pés, ó. 1, 2, 1, 2. Você que está assistindo, provavelmente gravou, assista, treine, porque quanto mais você praticar, mais você vai lapidar esse diamante que você é na dança desse salão. Não se esqueça, sábado que vem, por você, vamos para o segundo passo básico dos primeiros passos da dança de salão. Espero vocês aqui. Um beijo. Até sábado que vem, por você.